Gebenaya Mahalistro. Essa é a história de Gebenaya, velho. Joga no Very Hard, coloca os piores traços. Eu nunca fui desses caras que fazem run de zomboide, velho. Eu nunca tive... Ah, sobrevivi 30 dias. Sobrevivi 100 dias no zomboide. Nunca tive essas paradas. Vocês já querem chegar de malucão? Bota os piores traços. Eu nunca sobrevivi nem com os traços bons. É, tá bom. Nossa senhora parecida. Assim, assim, desse modelo assim mesmo não, sabe? Eu não tô muito sabendo não. Revista do Herbalista aqui eu já sei trabalhar com o plantado. Ó. Nossa, tem um deck de complicada aqui, viu? Nossa, mas já? Mas já? Porra de barra, velha panga é essa? Ai, corre. Meu Deus do céu, que o bicho é escapuliu. Tem espalhinho. Aqui é gebedar, não tem... Oi. Oi aqui. Oi. Ah, me mordei aqui, socorro. Ai, socorro. Nossa senhora. Tá todo esse palu com fungada. O quê? Ah, que tranquilo que aconteceu nada. Ah, Jesus. Ai, vai. Complicação. Olha. O problema é a complicação. Eu sou gebedar e é ficar vivo, sabe? Não é querendo dizer muita de coisa, não. Mas eu acho que daqui nós não vai ter muita... Não, hein? Olha. Marromou já tem um machado aí, ui? Eu por acaso é farmacêutico. Não, eu não sou, não. Eu até não sei nem tratar desses negócios, não. Sou morro. Não. Eu não quero saber de segredo, não, rapaz. Eu tô atrás de comida, mochila e viver. Põe. Quiser contar segredo, você rouba uma mulher. Tá me confundindo demais. Dá conta aí. Vambora. Um versinho de doido, rapaz. Trabalhamos. Rapaz, vai trabalhamos. Gravou mesmo. Não, aqui não tem problema, não. Isso aí, meu amigo, pra quem lida com... O gado é mais perigoso que isso aqui, sabe? Um Nelore brabo mesmo, te pegar dentro de um curral fechado de madeira, é muito mais perigoso. O bicho é rápido, mais forte, te machuca mais, tem casco. A única diferença mesmo, assim, sabe qual é que é mesmo, menino? É que se ele te der uma chifrada, sabe? Um coi, você não vira boi, não. No começo, eu até tentei também, conversar com isso. Mas não adianta não, viu, sou moço? Então... Eu estou fora de mim, eu não... Minha filha é o que me restou, minha mulher sumiu. Desesperado não adianta não. Minha mulher sumiu também. Minha mulher sumiu uma vez também. Mas não foi essas histórias aí, não, sabe? O zumbi que ia correr, ela era bem vivo, sabe? Acho que eu estou entendendo, senhor Gilberda. É, sumiu. Nossa, sumiu no ano de 20, azul, trem esquisito, viu? Eu sou acostumado a ver D20 carregando água. Mas, pô, eu nunca vi, não. Isso é, você entra no desespero nessa hora. Eu sei? Olha, fica alguém gritando aí. Será que não é o cara que levou sua mulher, não? Ô, seu João, eu estou de mim. Nossa senhora. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma p***. Tu tá com o patati patatá enfado no teu cu, é? Aqui! Aqui! Viúgos! Vai comigo! Você é o... Você é o irmão do Viúgos, o Milunes? Cadê o Viúgos? Eu tenho, infelizmente, um atriz, uma triste notícia pra você. Na verdade, seu... Já tá escordando? O Machado de Papão! Ô, tá me vendo aqui na janela aqui em cima? Ô, Viní... Não, não. Eu acabei de encontrar ele, ele tinha sido mordido. Disse que ia morrer como um homem e pediu pra passar o legado pra você. Ô, na verdade, eu acho que ele tá bem. Pode estar ali em cima. Viu? Na verdade, eu acho que ele tá bem. Ele foi atrás de um gengibro com limão lá, uma laranjinha, sal e ele disse que ia ficar bem. Então, você fica tranquilo. Ele tocou pro norte aqui. Nós achamos ele, tá? Nós vai... Pode ficar tranquilo. Nós vai achar ele e a filha do Giovanni. Eu não volto. Eu acho que você não tá entendendo um pouco, não. Mas vamos continuar. O seu Mirlúnio ali também vai encontrar o irmão dele também. E você vai encontrar a sua filha e um dia eu vou encontrar vocês também. É que você tá me entendendo. Não, eu nem sei que... É ruim demais. Nem sei de comida não. Sabe o que é bom? O escuro com o camarão. Quer o camarãozinho? Tira. Ó, ó. Escutou? Altinho. Altinho. E aí, ó, vida de zumbio, povo sem cérebro, e aí, povo feliz, vocês que vagam nessas madrugadas em busca de mochilas aí, machado. Calcinho ali, ó, calcinho. E aí, mô, respeita, tá? Aí elas vir limpendo. Mas o quê? É, eu não sei falar as palavras não. Sou sempre no alfabeto aí. Fui criado no lenhado, mas, ó. Tá mexendo com esse trem. É crime. Epa. Ô, seu moço, tá precisando de ajuda aí? Olha que situação que você... Ô, moço. Vem pra trás da cerca aqui, moço. E aí, menino. Atrás da... Atrás da cerca. Ué, parece um doido. Sabe lidar com o gado, não, hein? Também não fala, não. Desculpa, meu amigo. Eu tô, eu tô, eu tô em pânico. Eu tô bem. E o senhor, como é que tá? Ah, que tranquilidade. Eu tô... Estou andando com o Sogurba, eu sou bilúnio, tá? Tá gritando aí. Ué, na placa aqui tá dizendo. Aqui já os amigos, tá? Eita, o sobrevivente aqui é... Jabâncio, Ibura e Joni. Filha aí, ó. Minha filha, errei o personagem, calma. Pera aí, ué. Mas a filha não é do Giovanni ou é a sua? Agora... Agora eu não tô entendendo. Ah, eu não. Tá explicado por que que a mulher do Giovanni fugiu, velho. Fugiu com o vendedor de camarão. Oi, o polícia tá tocando sireno lá em cima, lá, estrumbicando, tem tudo, hein, ó. Beatriz Bianca. Tô vendo uns bagulhinhos aí. Não, mas vai ficar gritando, vai atrair nem a Beatriz, sei lá quem aí não, hein. Vai atrair, assume. Ó a situação aí, Clem, hein. Ó o tanto ali na frente, ali. Jaqueta de coio ali, ó, jaqueta. Atrás de nós tem um aí, ó. Querendo aí, ó. Pegar na tucaia. Que que é isso que você tá usando aí, ô ladrão? Como assim, meu amigo? Que que eu tô usando? Que que é isso? É um rolo de... Não. É rolo de macarrão. Não, ué. Primeiro que não fica muito pro... Não pruma muito de mim, não, hein. Senão você estrumbir me empurra. Foi mal, desculpa. Não, vai ficar usando rolo de macarrão. Parece que tá tudo bagunçado, ué. Opa. Mais... Mais brabo que camarão boxeador. Tudo tranquilo. Uma pingazinha. Pingazinha com melho, um gengibre. Já foi ferroado na boca aí com o espetinho do camarão? Não, não me... Não me enriquece o bismarinho, não, sabe? Não vai ficar ruim da garganta, não. Imitando que eu... Direitinho. E a... E a... E a Janja, o que que você fez com ela? Fez igual a sua outra mulher? Jogou lá no fogo, naquela coisa esquentou. Vai jogar tarrafa? Sei, tarrafa, joga. Poxa, tá com o mais novo contratado da Bubagamp. Ah, meu Deus do céu, gente. Pronto, ué. Nossa senhora, dá uma... Dá uma... Não, amigo. Se você não entender, ela tá na porra do apocalipse zumbi, hein. Quem contratar aqui aí pra Bubagamp, caralho? É, é um... É um doido aí de... Camarão dá pra comer, hein. Pescador de camarão. Um doido. E um ex-presidente. Tem como ser mais miséria, fim do mundo, não, hein? Tinha como, não? Como é que você vai comandar... Como é que você vai comandar aqui os Estados Unidos? Todo mundo morto, então. Camarãozinho ou como? Ué, se você olhar direitinho, os eleitores dele é tipo esses bichos aqui mesmo. Só consegue fazer... Ué, se você vai comandar aqui os Estados Unidos?